O seu João não sabe nem por onde começar. Com dívidas em bancos, cartão de crédito, empréstimos particulares, ele já perdeu até a direção do caminho para resolver tudo isso. Pior ainda que está desempregado. E aí é que sem renda, como faz para negociar os débitos? Eu fui acumulando banco, cartão, água, pequenos empréstimos de dinheiro para a gente trabalhar. Então chegou o momento de a gente estar no sufoco. E ele não está sozinho. Diariamente, centenas de consumidores entram para a lista dos inadimplentes. De acordo com o último levantamento do SPC Brasil e Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, o contingente de inadimplentes agora envolve 59,2 milhões em todo o país. Significa dizer que de cada 10 adultos, 4 estão com seus nomes nas listas de inadimplentes. E que 39,9% da população com idade entre 18 e 95 anos está com suas prestações em atraso e com o CPF sujo. Logicamente, a taxa de juros é bastante elevada, que proíbe o crédito, fica proibitivo para a concessão de crédito, e afetando diretamente o varejo, eles serão inclusos no momento adequado no banco de dados. E vai, com certeza, aumentar essa inadimplência. A outra dica é renegociar. Por isso, o núcleo de solução de conflitos do Tribunal de Justiça vai promover, durante o dia 27 de junho e 1º de julho, o segundo balcão de renegociação de dívidas. Nós vamos ter banco negociando débitos de cartão de crédito, questões imobiliárias, financeiras, até mesmo lojas que trabalham com vendas de veículo, construtoras. Então, essa variedade de serviços é resultado exatamente da confiança desse evento.